Boas, malta! Bem-vindos a mais um Unboxing. Mais uma vez, no meu toleto, este deve ser o setup de Unboxing mais básico à face da Terra. Mas, lembrando vocês que isto não é um canal de Unboxing, isto é um canal de coisas de carros, coisas de ginásio, falar de peças de género Unboxing, não é um canal só de Unboxing, isto é só mais um tema, para vos mostrar produtos. E vocês têm curtido? Como tal, estamos aqui mais uma vez. O que é que eu vos trago hoje? Trago-vos um rádio Android, como vocês puderam ver pela capa, e este vídeo vai ser dividido em duas partes. Esta só para vos mostrar o produto, falar de algumas funções, deixar o link para vocês verem preços e mais especificações, e depois uma segunda parte, em que o rádio já estará instalado e eu vou mostrar ele a funcionar. Não vou fazer agora porque eu não sei instalar isto, ainda puxo fogo ao carro e depois nem carro, nem rádio. Vou mandar instalar, até porque o meu carro tem aqui um equipamentozinho que se chama sofagem de parque, ou caldeira de parque, depende das pessoas, há quem lhe chamam de uma maneira, outras chamam de outra, tem que ser movida de sítio para que o rádio consiga virar e conseguirmos ver o ecrã na totalidade. E como tal, eu não vou mexer nisto, senão isto nunca mais funciona. Mas vamos lá ao rádio. O que é que a caixa traz? Comecemos por abrir aqui a caixa. Ora, manual, em inglês, curiosamente não vem em chinoca, está em inglês, rádio e uma antena, traz aqui a respectiva ferramenta para tirar e colocar o rádio com os parafusos, traz o cabo para ligar ao rádio para ficar com mais dois USBs externos, traz o cabo de ligação para a ficha original, para converter para a ficha deste rádio, traz a antena GPS. Lembrando que a antena de GPS vai ser útil, por exemplo, vocês instalam, é só ir à Play Store, que o rádio é Android, instalam o Waze, TomTom, o Google Maps, o que quer que seja que funcione por GPS, está aqui a antena e tem essas aplicações normalmente usadas em telemóvel, a dar num ecrã no carro e em grande. Agora vamos lá aqui ao dito cujo, ao dito cujo do rádio. O que é que traz aqui mais? Ah, traz aqui também uma chapinha, se quiserem prender o rádio lá atrás, dobram esta chape e fica mais difícil para os gelarápidos. Vamos tirar aqui as protecções, vamos tirar aqui o plástico e vou-vos mostrar o rádio. Ora, aqui está ele, ele é o rádio de Undine, vira o ecrã, não é de ecrã fixo, logo fixo assim no carro, é daqueles que vira. Aqui à frente tem um USB e tem entradas para dois cartões de memória, lembrando que depois lá atrás fazem ligação para ter mais dois USBs, tem o GPS, ele é um rádio de 45x4, não é muito potente, mas chega, é Android 6.0, tem DDR 1GB, memória interna 16GB e leva cartões de memória de 32GB. Chega perfeitamente para o uso que a gente vai dar, para as aplicações que iremos usar. Lembrando que este rádio, podemos instalar as aplicações de manómetros, como eu te fiz o vídeo aí há tempos, procurem nos meus vídeos pela aplicação Torque, só que em vez de termos num telemóvel pequeno, temos no ecrã grande, todos os manómetros, temperaturas, de água, de óleo, de pressão de turbo, velocidade, etc, aqui em grande, bem como aquela aplicação que eu também já fiz o vídeo, a Droid Mode, que através da localização GPS dos radares, avisa-nos a um quilómetro dos radares fixos. Também dá jeito, a gente vamos distraídos, isto começa a apitar, baixa aos cavalos e não vamos a flashada. Epá, eu digo que é útil, eu acho que é útil, mas vocês digam aí nos comentários se é útil. Eu sempre usei essas aplicações no telemóvel, porque não agora não usar, num ecrã grande, aqui mesmo no nosso raio de visão, sem ter que andar com um telefonezinho. Malta, foi isto que eu tive para vos apresentar. Ah, lembrando também que o rádio é Wi-Fi, também é Wi-Fi, e faz Screen Mirror, Screen Mirror, é assim que se diz, Screen Mirror com o telemóvel. Vocês podem, por exemplo, se não tiverem aqui nenhum cartão com videoclipos, etc, podem pôr o YouTube, por exemplo, no telemóvel, enviam a imagem para aqui e vão a ver a imagem e o som vai dar do vosso YouTube. Hoje em dia toda a gente tem quase dados ilimitados num telemóvel, digam lá se não é bastante útil, eu acho. Bem, foi tudo. Quando eu instalar o rádio, quando eu tiver tempo para mandar instalar o rádio, eu volto a fazer um vídeo, já com ele em funcionamento no meu Toledo, com os manómetros a funcionar, agora vou dizer que vou pôr os manómetros, se não funciona é um 31, mas eu acho que vai funcionar. Vou pôr tudo a funcionar e vou vos mostrar como é que ele funciona. Este rádio é barato, é cento e poucos euros, lembrando sempre que eles vão sempre atualizando os preços, mas ele é cento e poucos euros. Eu acho que pelo preço e pela qualidade que ele aparenta ter, parece ser muito bom, mas quando o instalarmos, vamos ver. Está malta? Fiquem bem, subscrevam, partilhem, comentem, comentem qualquer coisa porque vocês veem que eu respondo muito aos comentários e vamos trocando umas ideias. Está malta? Fiquem bem? Gás!